E aí galera, beleza? Nossa, esse aqui é um mapa que eu não jogo faz anos, já que o canal tá sem vídeo, Achei o servidor aqui que tá no TheGuruDeKeep que é tão difícil achar, e tamo aqui, vamo ver o que eu consigo fazer jogando aqui, morri pela panela, Ah, o canal tá sem vídeo, já tô sem tempo pra gravar, TheGuruDeKeep, acho que o mundo vai acabar vendo, gringo falando, ah, o servidor é gringo, Acabei de me perceber, vamos defender lá, cara, esse mapa aqui era bem dividido, não sei porque ninguém mais joga, ó, 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 meu trouxa, Sai, heavy é tenso, mas tá, ah, desgraça, deixa eu ver se... Ah, é só a espada mesmo que adora usar, deixa eu ver outra melee da hora, nossa, era aquela que destrói, velho, o cabo de olapô, Ah, pegou vida, né? Cadê? Agora eu pego vida, haha, ó, os cara vai pegar pro C aqui, mano, nossa, essa musiquinha, mano, muito top, velho, caralho, eu tô ruimzão, velho, vou tentar jogar de sniper, nossa, de médica era da hora de jogar também, caralho, Um guardado, né? Um bombião, me amamos, velho, quem joga isso aqui? Eu devia voltar a jogar, nossa... Ah, é muito bom aqui... Nossa! Maravilha! Jogando pra caralho! Até da escopeta, será que conta com uma melee? E um headshot dele! Ai, o cara tava pegando aqui atrás... GG! Sai! Me pegou! Caraca, da hora, mano! Ah, Jarate! Pera aí! Acho que o Jarate funciona! Vamos ver se funciona o Jarate! Não, acho que não funciona não! Ah, sei lá, não lembro! Ah, não muda não, velho! Tem a hora de fazer um videozinho! Ah, mudou, velho! Ah, eu vou achar outro servidor pra mim jogar então! Voltei aqui! Acho que é um Badwater! Não é coisa, mas é um Badwater, né? Pera aí, deixa eu arrumar meu mouse! Beleza! Vou mandar DP aqui no mouse, desculpa aí! Vou tentar fazer um Strike ali, não deu certo! Não, ninguém! Não, ninguém! Tá meu! Não, não! Não, não! Vamos lá, empolgar! Vou mandar um Médico! Eita, pega! Valeu! Valeu! Olha que cacete! Nossa, quanta gente, mano! Olé! Eu não morri pro Médico! O importante é não dar o bagulho pro Médico! Eu acho que nós vamos perder! Tem uma 100, tem nem TP! Ou tem! Não, acabei de pegar o TP! Também peguei! Eu tô louco, velho! Demencio é isso! Perigoso! Eu tô meio Big Stab, mano! Que nojo! Que nojo! Querê! Down! Ah, vai! Muito tempo sem jogar! Vai mesmo usar a roupa de Halloween, agora que eu me lembrei! Roupa de Halloween devia ser um quarto... Um quarto MISC! Ou terceiro, né? Não, o hatch agora não... É MISC, né? Ah, sei lá, velho! Eita, pega! Tá vindo com o Uber, velho! Ó o bicho vindo, velho! Ó o bicho vindo, velho! O carrinho! Hoje eu só tô pegando um time bom! É, pior que no The Growth Cape o meu time... É, perdeu! 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 Foda! Meu time perdeu! Voar, voar! Subi, subi! E até onde você for! Pai no mapa? Pai no... Morreu? Agora eu pego vida! O soldier atrás... Morreu... Eu acho, sei lá... Vou proteger aqui por causa da Sentry, mano! E os cachorros estão latindo aqui, velho! Dá aquela segurada marota! Eu vou não ser pegado aí! E até onde você for! Tem uma life aqui na dispensão! O cachorro está latindo ainda, filha da puta! O lixeiro está passando aqui então! O dano é louco, né? Opa! E aí, Spy, beleza? Ele não passou, né? Eu pulei pra não passar? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Fica ligado bem, ó! E o cachorro... Tá se esgoelando! Morreu! Morreu! Opa! Não! Morreu! Ó o Spy ali! O que foi aquilo, mano? É um Spy mesmo? Por que o maluco voa ali? Entendi! Entendi o que aconteceu ali! Como ele matou um Spy? Ai, tomando pra ele aqui! Não! 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 Que banner desgraçada! Uma de Pyro, velho! Já era o Spy, ele tava construindo um negócio orgulho! Nossa, que hatch é esse? Caralho, mano! Que hatch é da hora! E aí, filha da puta! E aí, cuzão! Cusão! Ah, deixa eu ver se eu tenho um bagulho de ralão aí! E aí, tá fazendo o cara de três, mano! É um cara de quatro, velho! Tá vindo esse tank agora não! E aí, legal! Foi destruído o bagulho! Vamos lá! Pare subindo! Nossa senhora! Caralho, não tinha uma base aqui? Desgraça! Firefighter, 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 Firefighter! Nossa! Deu pulo pra morte! Beleza! Caramba, perdi a baba, isso não é tenso! Deixa eu ver rapidão aqui, isso não tem baba de ralão aí! Não! Eu tenho o pássaro e o morcego? Acho que é o morcego! Nossa! Quanto bairro! Meu cristo! E todo com essa linda arma! Vai e volta, teste 2! Todo mundo usa Black Banner! É como chamar o Black Banner mesmo! Só botando fogo! E me matando, lógico! Nossa! Peguei fogo bonito ali! Churrasco de ela! Nossa! Esse cara pegou ponto ali! Nossa senhora! Quebrei os pés! Deixa eu entrar com uma clave de maria aqui de fila! Deixa eu entrar de Demo um pouco! Vou entrar de Pyro, né? Vou entrar de Pybro! Não tem engenheiro! Essa engenheira entrar de Pybro! Vamos pegar em Demo Man! Deixa eu mudar minhas armas! Não sei o que eu uso! Vou fugir dele! Estiqueira! Aliás, ó! Vamos lá! Uma copa sem jogar! Eu só joguei outro dia pra gravar e sair da TF2! Sim, eu vi o Spy que passou do meu lado, mas... vou fazer nada! Um Pyro ali! Morreu! Me cura de graça! Vamos voltar aqui! Ah, que bagulho! Tá frenético! Tá louco! Muito louco! É, ele aqui é um golo! Que engraçado! Vamos defender essa bosta aqui! Dá dano, dá dano! Não mata ninguém! Nenhum dinheiro pra consumar sempre! Nossa! O Pyro me dominou! E o engenheiro? Na paz! Na moral! Na humilde! Só sabedoria! Aprendendo com você! Um crítico no meu não mata ninguém! O cara solta um crítico e mata cinco! Olha o Amesha! É o Amesha? Olha o Amesha! Nossa! Também eu tô maluco! Eu não vejo há muito tempo aí! Se for o Amesha mesmo é pra eu matar pela foto! Maria! Mal o tempo que eu não vejo o Amesha! Deve ser um homem já! Já que eu não conhecia era uma cria! Haha! Seria dele que vai ficar bravo! Os soldiers estão bons no ar! Vamos lá mais da Steam! Uber! Olha a cara! Hummm! Não! Preciso usar mais da Steam! Como será que dá os efeitos falando desse lado? Não ouvi nenhum! Nossa senhora! Eu falo! Eu e o meu crítico não mata nada! Não mata nada! O meu dos outros! Isso ai me mata! É a vida! Olha! Eu nem apareço ali perto! Eu já tenho 70 de vida! Não tô ligado de soldier! Eu não ganhei mais! Tem que ver qual parte eles estão com a Sentry mano! Para ela destruir! Porra! Ah! Essa casinha que os caras falaram! Nossa! Não é difícil de destruir! Caralho! É só jogar por fora! Nossa! Nunca pensei que era essa casinha aqui! Ah! Deve chegar lá também! Ah! Comecedor! Morrer pro nome mesmo! Cusão! Ele tá com o mesmo Pyro de 20 anos atrás! Não dá de mudar o look! Não dá de 7! Deve chegar lá também! Ah! Tirado já! Ou destruiu! E a Senha... A Stick ali não queria passar não! O TP deve estar... Dentro! E... Ah! Não espalha ali! Ah! Nossa! A Senha tá livre aí! E a Stick não destruiu! Ah! Ele deve estar com... Nossa! Um pouco de botão na minha cara! Ah! 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 É boa! Boa velho! Boa, né? Bom... O cara também ali foi boa! Deve estar com aquele bagulho... Não! Onde é que tá dando dano? Vamos lá! Caralho! Tô 2! Vamos destruir a Senha... Tinha que um jogar Stick aqui e o outro entrar! Aí já era... Um jogo! Já ficava bom! Tinha que pegar fogo lá... Olha só... Tem que pegar fogo lá... Tinha que pegar fogo lá... Pegada no outro lado! Tem que pegar fogo lá... Né! Meu mundo vai pegar fogo pra lá! Certo! Eu odeio ficar pegando fogo lá. Mano! Mas você vai pegar fogo lá! Eu senti que tava num bagulho diferente atrás! Eu não estava tão encostado Eu ia ter olhado Burro pra caralho Que maltr Prepara aí Yellow Vai lá, vai lá Oie Carrega aí pra gente usar o Crit Caralho, eu não escutei o cara falando pela primeira vez Valeu aí, valeu aí Eu tenho que cortar quando eu inicio o voice e volto pra não bugar a gravação Acho que tem um cortezinho Ah, meu deus Tentava sair com TP agora Pra eu tentar por outro caminho, né Cheio de gente, cara Na boa, mano, como que a Stick não tá destruindo ali, velho? Estranho Aqui é o cara de cima Ah, ele tá mais pra cá, porque o bagulho não tá destruindo Então, peraí Ela não entra, velho Tomei backstab Fuck, deu dois backstab Tomei A senhora veio que pairo aí Caralho, mordô Eu não sou realíssima na casa, não é melhor Nossa, amei Caralho, o que é isso que ela senta ali? Destruiu O Spy passou e eu morri Shit 15 segundos, eu acho que dá pra gente ganhar Engenheiro, coloca do outro lado lá Beleza, nossa, tô um lixo Beleza de giro Agora destruiu a saída, ah, deviam estar com aquele bagulho lá então Bom galera, é isso aí, vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, foi uma bosta Valeu pelo The Grove Keep Eu vou falar de novo aqui, quer dizer, no último vídeo que eu gravei Eu vou tentar fazer um canal, um projeto aí de canal de culinária Nossa, aquele hack aí agora De culinária não, de comida assim, uns bagulho zoando Fazer aqui em casa, não, lógico que eu vou fazer lá no açougue Fazer umas comidas aí que eu sei fazer, uns leixinhos daores Mas é isso aí Mais alguma coisa eu falo pra vocês em vídeo É isso aí, valeu, espero que vocês tenham gostado Desculpe a demora pra postagem de vídeo É isso aí, valeu e falou Tchau Tchau Tchau